O portal Léo Dias, após muita especulação nas redes sociais, a GQ se pronunciou no Instagram da Farofa. Lembra aquela festa que é mó palhaçada? Todo mundo quer ir. Teve uma vez que os convites eram em saco de lixo. Todo mundo quer ir lá pra aparecer, pra fazer aquela coisa toda. A Globo chegou a fazer uma edição transmitindo o que rolava na Farofa da GQ. Foi uma porcaria, não deu audiência nenhuma. O povo não pôde fazer o que sempre fazia, porque é mó... É uma sacanagem. É um rolo com o Tirulipa, ele fez pulso. Todo mundo ali, um arrancando a roupa do outro, a hora que o Tirulipa foi arrancar, não, aí não podia. É aquela coisa, aquela demagogia que a gente sabe que acontece, né? Mas aí, a GQ confirmou o cancelamento da edição de 2024 do evento. A influenciadora garantiu que uma nova data será divulgada em breve. Aí, você, tontão, fica esperando a Farofa da GQ, né? Aí foi adiada. Ela continuou garantindo que o público vai poder receber o dinheiro de volta, porque você pode comprar, né? As pessoas podiam comprar, eles estavam abrindo pra... Porque era uma festa só dela, dos amigos e dos influenciadores. Aí começou a ver que aquilo dava dinheiro, começou a vender ingresso. Aí, depois, começou a transmitir. E aí, meio que perdeu a essência do negócio, né? E agora, a Farofa deste ano tinha como objetivo de ser aberta ao público, que sempre observou atentamente as edições anuais anteriores. E essa data nova será anunciada.